24.586 mulheres foram inseridas no mercado de trabalho em Angola entre 2019 à presente data, informou esta segunda-feira em Luanda a ministra da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, Faustina Alves. Faustina Alves falava nas comemorações do Dia Internacional da Mulher, que decorre sob o lema Mulheres na Liderança, rumo ao empoderamento econômico em tempos de Covid-19. Conforme a ministra, no âmbito do Programa Integrado de Desenvolvimento Local e Combate à Pobreza, foram capacitadas 70.623 e 27 mulheres nas especialidades de parteira tradicional, culinária, educação financeira, decoração, corte e costura, fabrico de sabão, liderança em seminários sobre violência doméstica e Covid-19. Por outro lado, 60 mulheres que receberam conhecimentos em matérias de gênero e competência familiar foram organizadas em cooperativas no quadro da sua responsabilidade de proteção social de base. Faustina Alves enalteceu a aprovação do novo Código Penal Angolano, que responde à resolução da maior parte das preocupações legislativas em que situações que não estavam reguladas e outras cujas penas eram brandas foram agravadas. Salientou as questões do assédio sexual, a mutilação genital, o incentivo à prostituição, a pornografia infantil, o lenocínio de menores, a fraude sexual, o tráfico sexual de menores e de pessoas que ficaram melhor definidas. A ministra pediu às famílias a investir no diálogo e a educar as meninas no sentido de não se deixarem levar pela vida fácil ou conquistar cargos sem mérito.